Se é assim que você quer Que pena Já fiz de tudo o que pude Pra você ficar Eu vou cuidar do jardim Vou jogar água nas flores Eu vou andar na cidade Pra me distrair Se é assim que você quer Que pena Eu nada posso fazer Pra te segurar Eu vou ligar a TV Vou assistir um programa Depois eu arrumo a cama E vou me deitar Mas não vai dizer por aí Que eu não te amei E nem que um amor verdadeiro Eu nunca te dei Você acha que eu vou estar Sempre aqui te esperando Engano, pois quando voltar Posso aqui não estar Mas não vai dizer por aí Que nunca te dei atenção Você tá jogando pro alto Que hoje é escasso Se é assim que você quer Que pena Que pena Se é assim que você quer Que pena Eu nada posso fazer Pra te segurar Eu vou ligar a TV Vou assistir um programa Depois eu arrumo a cama E vou me deitar Mas não vai dizer por aí Que eu não te amei E nem que um amor verdadeiro Eu nunca te dei Você acha que eu vou estar Sempre aqui te esperando Você acha que eu vou estar Sempre aqui te esperando Que hoje é escasso Se é assim que você quer Que pena 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 E aí E aí E aí E aí